Leva seis cantos nesta partida, Álvaro Magalhães nesta altura, um resultado perigoso e que não agrada certamente a nenhum benfiquista. Não, não, há alteração tática, que era aquilo que o estava a prever também, que ele tinha que mudar de equipa e coloca o André Almeida lateral-direito e coloca o Atalísca com o Renato que... E mais uma oportunidade para o Boa Vista, de Luizinho, recém-entrado, atira por cima, já dentro da área do Benfica, mas remate, mas com pouca direção, Carlos Severino, ainda assim o Boa Vista continua a ameaçar. De facto, há esta alteração tática do Benfica, mas o Boa Vista continua por cima do jogo e só não marcou porque realmente o Luizinho se precipitou, não é? Eu recordo aos nossos telespectadores que nós temos na janela grande do nosso ecrã o acompanhamento ao segundo deste encontro no site do Record, o Direto Online. Temos também no canto superior as reações do Rui Vitória em direto do estalho do Bessa e aqui continuamos com a análise a este encontro com o Boa Vista instalado na área do Benfica nesta altura, Paulo Futre. Sim, eu estou surpreendido, eu vi o Boa Vista, estando duas ou três vezes e não entendo como é que o Boa Vista está tão mal na classificação. Para mim, esta equipa mudou muito. É pá, mudou muito, não, joga muito mais que a maioria das equipas. Agora o Zé Manuel fica a pedir falta de Renato Santos Santos desde o lance, mas já tinha sido fora de jogo, antes deste momento. Mas eu não estou a dizer o contrário, o que eu estou a dizer é que esta entrada de Renato Santos Santos é um encosto de ombro, de ombro das costas. Já tinha, já tinha. É o que eu digo, ele realmente é um humilde direito. Renato Santos Santos, como vimos ali no canto superior direito do nosso atleta, foi falar com o Rui Vitória logo a seguir a este momento. Era para isto. Mas tinha fim, já tinha marcado o futebol. Está bem, é o futebol, mais uma razão para ele não lhe dar um encontro daqueles, não é? Evidente. E o Zé Manuel sai mesmo do terreno de jogo para ser assistido, mas penso que já estará pronto para voltar ao encontro e normalmente o Benfica com a posse de bola. Está o Talisca a trinco agora? Está o Talisca a trinco? Com o Renato Santos, com os dois. Ah, mas isto vai ser, pode ser. O Renato Santos, neste momento, na posição do defenso direito, o Nelton Cebedo saiu para entrar Talisca, que está com o Renato Santos no meio-campo. O Renato Santos não pode sair daquela zona, que senão é muito complicado. O Renato Santos, neste momento, tem que ficar mais recuado. Está partido e o Benfica pode. Agora uma situação de contra-ataque para o Boa Vista. O corte de André Almeida, aparentemente sem falta. Voltou à posição de lateral direito e foi decisivo. É onde ele é bom. Veremos o que fará. O remato sai ao lado do remato de Ruben Ribeiro, um jogador. Como é que este Boa Vista tem maior destaque no ataque para o Boa Vista? Grande oportunidade lá. O que é que este Boa Vista tem que fazer? Foi mal, mas uma grande oportunidade para o Boa Vista. E foi ao risco do Benfica está a correr, está todo no ataque, Benfica está todo no ataque e corre este risco. Este Boa Vista, este Boa Vista colocou em campo o melhor jogador. Nesta altura estamos nos instantes finais deste encontro, faltam 4 minutos para os 90 e a confirmar-se este resultado. O Benfica ficaria com os mesmos 65 pontos que o Sporting, mas o Sporting mantém a liderança se o Benfica não vencer o Boa Vista neste encontro e se este resultado se mantiver, Carlos Severino. É isso que espera? Sim, eu espero, espero que isso aconteça e é fantástico isso acontecer para o Sporting, naturalmente, que recupera a liderança ao fim de mais duas jornadas, mas isso o Sporting tem que agradecer e muito a este Boa Vista. Agora temos o jogo interrompido, é Ruben Ribeiro que está estendido no relevado, à espera de ser assistido. Sem dúvida. No sumo tempo? Sim, sim, sim. No sumo tempo é de um... Sem dúvida. Esta é a oportunidade de um jogador que andava a ir perdido, não é? Sim, neste miúdo agora falhou, não é? É um jogador de grande qualidade. Deem dar uma classe... Poucos minutos para os 90, José Carlos Freitas e o Fui Vitória, apreensivo. Tem razão para isso. Nesta altura o 0 a 0 dificilmente irá ser desfeito, penso eu. Não que não haja possibilidades de qualquer das equipas marcar, e eu repito, qualquer das equipas. Se é verdade que o Benfica está muito pressionante, muito próximo da área do Boa Vista, também é verdade que o Boa Vista em contra-ataque tem sido muito perigoso. O Ruben Ribeiro ali te virou completamente... O Ruben Ribeiro e também desde a entrada do Xebo, o Xebo já conseguiu... Pareciam os rins todos ao Eliseu. Muito complicados para a defesa do Xebo. Foi a futre do... Foi o grande, grande. O Silvio do Benfica. E agora sai a confiar este mesmo com as perspectivas diferentes. Se ele cruza a bola para trás, está a ver a sugestão da América do Boa Vista. Mas nós fizemos bem a aula. Ali, o Fui também sabe... Mas fica novamente com a posse de bola, quando... Nesta altura faltam dois minutos de tempo regulamentar e, digo eu, mais quatro de tempo de compensação. É o que resta para se manter este 0 a 0 e o campeonato ficar ainda mais quente do que já está. Ou o Benfica realmente salvar, digamos assim, o seu objetivo e chegar ao terifo. Mas está muito, muito difícil. Parece o resultado mais provável nesta altura. A manter-se é um resultado justo para o futebol. Para mim, sim. Eu acho que o que recebeu um grande equilíbrio e, repito por uma vez mais, grande, grande Boa Vista. E para mim é injusto o Boa Vista estar ante penúltimo do campeonato. Com o que demonstrou aqui com as equipas horríveis, entre aspas. Que eu já vi por aí no campeonato de premisa. Álvaro Magalhães, se empatar este encontro, o Benfica deixa de ser o favorito à conquista do campeonato? Como já tinha dito aqui que era, a partir do momento em que estava no primeiro lugar? Não, continua na luta pelo campeonato. Porque o Sporting vai ter também... Falta um minuto para os 90. Estamos em contagem crescente neste encontro que acompanhamos e acompanhámos ao segundo aqui na CMTV. E tudo indica que o Benfica vai perder pontos no BES, Álvaro Magalhães. Não terminou, mas se perder aqui dois pontos, este terminato está ao rubro. Sachas aproveita agora para fazer uma subtilição, talvez agora também já para queimar alguns minutos para o futuro. Sim. E é Ruben Ribeiro que sai, ele que há pouco saiu também do encontro. O jogador fez muita diferença neste ataque do Boa Vista. Fez uma grande dificuldade. Fez um grande jogo, não? Podia ter marcado, podia ter marcado este último lance. Já se sente líder agora, Carlos Severino, nesta altura? Já, já me estou a sentir. Mas cuidado que o futebol é muito fértil em surpresas e pode acontecer alguma coisa. Espero que não aconteça, mas sinto-me lida e quero dizer aqui uma coisa que é muito importante. Nada de embandeirar em ar. O Sporting chega ao primeiro lugar. Já estamos nos minutos de compensação nesta altura. Sim, mas se isso acontecer, nada de embandeirar em ar. Calminha, que ainda faltam sete jogos. Para este jogo terminar é que faltam poucos instantes e o Boa Vista continua no ataque. Ederson evitou males maiores aqui. Temos quatro minutos, cinco minutos aliás, de compensação. Será que estes cinco minutos chegam para o Benfica, Álvaro Magalhães? Não sei. Para aquilo que temos visto nesta segunda parte? Poderá ter que haver uma reação mais forte, mas o Boa Vista está muitíssimo bem. Nós temos que dar os parabéns a uma equipa que é bem realizada, que pressiona com os jogadores, a maioria portugueses, de grande talento, e que se este resultado se mantiver até o fim, penso que é um resultado justo. E agora o que será do Benfica nesta luta do campeonato? É continuar desta forma, lutar, porque o Sporting vai ter jogos difíceis, o Benfica não vai ingestir, portanto este campeonato está ao rubro, não vai ser fácil para ninguém. Quatro minutos para o final do encontro? E quem se for melhor preparado fisicamente e psicologicamente, é aquela que vai conseguir chegar ao fim e em primeiro lugar. José Carlos Freitas, uma análise, este Benfica hoje não foi suficiente para vencer? Não foi suficiente, muito para o mérito do Boa Vista, essencialmente, que fez tudo para também marcar, mas também por alguma falta de mérito do próprio Benfica, o sub-rendimento de alguma das suas pedras, principalmente na primeira parte, já falei aqui da questão do Sálvio, da questão do PIS e que andou perdido durante quase toda a primeira parte, mas também na segunda, quando a saída do Sálvio não foi suficiente, porque lá está. Parece pouco estarecido nesta altura, nestes minutos finais do encontro, não teve uma oportunidade real para chegar ao golo da vitória, Paulo Futre. Na segunda parte... E acaba mesmo por chegar ao golo o Benfica, ao contrário daquilo que esperávamos, o lançamento de Eliseu e o golo... Carcela, não é? Rimenta, 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 Jonas. É Jonas que marca o golo do Benfica. Benfica na frente do marcador, ao contrário do que lhe era esperado, Carlos Severino. Exatamente. Dizíamos aqui que estava pouco esclarecido e de facto estava, mas acaba por chegar aqui à vantagem e vemos no canto superior do ecrã a festa que se faz no Bessa, com todos os elementos do banco do Benfica de pé. Também já vemos... Claro que os jogos se alcavam quando o árbitro é fita. E o Benfica chega ao gol... Vemos neste momento a reação dos jogadores do Benfica a este golo, contra aquilo que se esperava. Rimenta, Rimenta, a servir o Jonas... É Rimenta que ganha de cabeça depois de um lançamento de Eliseu junto à linha do meio campo. Rimenta ganha de cabeça e Jonas... Rimenta ganha de cabeça e Jonas, de pé esquerdo, consegue bater mica e fazer... Os que voltaram estas coisas curiosas, não é? O Jonas que tinha passado completamente ao lado do jogo, não é? Ao contrário do Rémenas que tinha... Álvaro Magréns, isto pode ser o golo do título? Pode ser, pode ser, pode ser, porque ganhar aqui no Boa Vista, já no meu tempo era assim, no Boa Vista, Guimarães... Falta um minuto e meio, nesta altura... que dá um passo de gigante para... porque era um adversário extremamente difícil. Difícil, claro. Então, Sr. E o Sporting pode ter perdido aqui esta... Não, é evidente que ainda não está nada perdido, mas, de facto, este golo do Benfica vem garantir novamente a liderança. E eu confirmar-se, este resultado será uma vitória moralizadora para o Benfica, é sem dúvida que o Benfica foi, este jogo foi um jogo em que o Benfica não esteve tão bem como em jogos anteriores, em que o Boa Vista é injustiçado, se há justiça no futebol, que... E a Aldíbal, a festa dos adeptos nesta altura. E é, de facto, uma vitória arrancada à ferro e que é muito saborosa, com certeza, para os benficaistas. Sim, vimos... Falta, e antes desse encontro com o Sporting de Braga, esta jornada também era muito importante para o Benfica neste sentido, porque o próximo será, provavelmente, o teste mais difícil que o Benfica tem até ao final do campeonato. Isto pode inclinar aqui as contas do campeonato? Bom, vimos os jogadores do Benfica a fechar-se, sabiam a importância que era ganhar aqui no Bessa, eu acho que o impacto, como eu já tinha dito antes, era o resultado mais justo, mas, e como disse o Álvaro muito bem, isto pode ser... E o Boa Vista continua a tentar chegar ao impacto, o Renato Santos voltou a comandar, mas bastante ao lado da equipa de Ederson, Ederson que agora está estendido no relevado, pede assistência. É normal, é normal. É o contrário. É a situação é normal, agora é o Benfica de verdade. Passa o tempo para garantir, não é? Ouve-se todos os dedos do Benfica, também as zonas que se viram para as bancadas a pedir o apoio dos benficistas que se fazem ouvir agora no estádio do Bessa, contra as expectativas, o Benfica está a vencer por 1-0, numa altura em que tudo indicava para um empate e nesse sentido para uma igualdade na liderança do campeonato, o Benfica consegue marcar e volta, neste momento, se o jogo terminar com este resultado, volta à liderança do campeonato e deixa o Sporting novamente a 2 pontos e Ederson leva cartão amarelo por demora. Simulação. Pois, a contradição e a beleza do futebol é esta mesma. O Benfica faz o golo pelo flanco. Passa a festa porque acabou o encontro e vamos ver esse golo da vitória do Benfica. Aqui está ele, golo de...